Eu vou bem direto ao ponto, falando da minha experiência com esse drone na minha realidade de trabalho, beleza? Então vamos lá. Eu tenho um P4 Pro, já tive Mavic Pro, já tive P3 Pro, já tive Spark, já utilizei pra caramba, Mavic Air, já utilizei Spire 2 em trabalhos e eu achei super sensacional o que foi feito em relação a esse drone por causa do tamanho e a qualidade que ele entrega. Um monte de gente fica por aí perguntando, pô, será que ele não foi uma versão um pouco mais barata do Mavic Air? Não diga isso, velho. O Mavic Air é um drone cagão, ele é um drone que ele morre de medo do vento, ele não tem estabilização boa com relação à imagem dele, você não tem um raio grande dele sem que ele comece a flicar e a cortar o sinal de vídeo pro seu controle. Então assim, nenhuma dessas situações eu enfatei com esse drone aqui. O sensor dele é 1-2.3, o mesmo sensor, o mesmo tamanho, o mesmo sensor utilizado no Mavic 2 Zoom, ou seja, a qualidade de imagem dele não dá pra contestar. É muito legal, é muito boa. Na minha opinião, ela é bem superior ao 4K que o Mavic Air entrega. Você falar com relação, ah, mas o Mavic Air faz 4K, ele só faz 2.7K. Consequentemente, a qualidade de imagem do Mavic Air é melhor. Você tá falando besteira, cara. Uma coisa, a resolução do vídeo dele, o tamanho desse vídeo, da área, vamos dizer assim, não tem a ver com a qualidade da imagem gerada, ok? Se for assim, vamos falar da TechPix, que saiu aí de 120 megapixels, que deve ser uma câmera maravilhosa. Então não vamos por aí, beleza? Existem comparações completamente esdrúxulas, sem sentido algum. O pessoal fala, pô, e ele com o P4 Pro? Pô, e ele com o Mavic 2 Pro? E aí? Olha, você tá falando de drones 6, 8, ou 5 vezes mais caro do que ele. Ele é o seguinte, se você for um cara que se tiver a grana em mãos pra comprar, ou ele, ou o Mavic Air, ou dependendo da tua necessidade, o Mavic Pro, vai nele. Por quê? Vamos lá. Modo esporte, não é o ponto forte dele. Mas afinal de contas, você quer seu drone pra quê? Pra fazer imagens? Ou pra sair correndo, pilotando, fazendo corrida? Se for isso, não vai nele. Porque no modo esporte, o máximo que ele faz são 46 km por hora. Ou seja, ele não chega até a velocidade do Mavic Air no modo esporte. Mas na minha realidade, eu preciso de imagens contemplativas. As minhas imagens são cinematográficas, são contemplativas. Então, isso pra mim não é um problema. Estive com ele assim que peguei e no dia seguinte fui pra Ilha Bela. E cara, eu me apaixonei por esse drone. Um guerreiro. Esse estabilizador dele de três eixos, o drone tava brigando com um vento bem forte, de aproximadamente 36 km, vamos dizer assim. Dava um pouco mais às vezes, mas vou manter nos 36 km. E a imagem não entregou em momento algum com tremidas. Ou seja, o estabilizador fez um trabalho maravilhoso. A imagem saiu ótima. E o mais impressionante, a autonomia que eu consegui ter. Eu voei por 23 minutos e 40 segundos com uma única bateria, fazendo um rec. O rec durou esse tempo. O meu take durou esse tempo. 23 minutos e 40 segundos. Ou seja, eu tive uma gravação que durou aproximadamente 25 minutos e eu baixei o drone quando ainda tinha 16% de bateria. E eu consegui fazer um trabalho que, com o Mavic Pro 1, eu não faria. O Mavic Pro 1, assim como o Mavic Air, perante o vento, pra mim, eles balançam muito. Quem tem, sabe o que eu tô falando. Você fica e fala, puta, bicho, vai aguentar, não vai aguentar. Então, assim, os 2.7K que ele entrega são maravilhosos. A estabilização é linda. A autonomia da bateria é perfeita. O peso dele, 249 gramas, ele consegue ficar 1 grama a menos do limite que o Cisante, que é o sistema de aeronaves não tripuladas da ANAC, exige que você registre a aeronave. Ou seja, com esse drone, você não precisa registrar ele. Desde que você não ultrapasse 120 metros de altura, ok? Como a aeronave permite até 500 metros de altura, se você não ultrapassar os 120 metros, você não precisa registrar ela. Mas vale lembrar uma coisa, isso não te dá o direito de você poder voar com ele da forma que quiser, onde você quiser. Você pode, sim, sobrevoar áreas que tenham pessoas embaixo, mas que não se configure multidão. Ou seja, se o seu trabalho for cobrir festas, shows, aquelas gravações de DVDs, etc, com multidões embaixo, sim. Esse drone precisa estar devidamente documentado. E se for numa área aberta, como uma praia, alguma coisa assim, você precisa ter a licença, a permissão daquele voo, naquele horário, naquele local, em determinada altura, beleza? Então não confunde. Mas, ó, se não passar dos 120 metros, cara, você está tranquilo com ele. É uma mão na roda. A questão do tamanho dele, a portabilidade, dele ficar dentro aqui, ó, dessa caixinha, cara, isso vai dentro da própria mala de câmera. Dentro da minha própria mochila de câmera, eu tenho um cantinho que encaixa isso aqui, e eu não preciso mais passar situações que eu já passei. No Cazaquistão, na Índia, tivemos que despachar o drone. Se não me engano, em Dubai, inclusive, o Spy 2, ele estava com três baterias. As três baterias tiveram que ser colocadas dentro de um case, que é típico para carregar baterias para caso de explosão ou de fogo. Ele foi despachado junto com os comissários de bordo. Quando saí da aeronave, fiquei esperando uma cara até que eles saíssem e entregassem as baterias. Então, assim, dá transtorno. Eles alegam que eles somam a capacidade de cada bateria que você está embarcando da aeronave, do seu drone, e se passar um limite mínimo lá, as baterias precisam ir separadas. E detalhe, em alguns casos, as baterias nem podem entrar no avião. Isso aqui, para mim, resolveu todos os meus problemas. Eu já tinha solucionado os problemas quando eu peguei o Mavic Pro, mas o Mavic Pro, eu nunca consegui me dar tão bem nele na matéria do que eu chamo de pilotabilidade. Eu sempre gostei do Mavic Pro, ele é muito valente. Eu utilizei ele em Curaçao, no Caribe. Fiz imagens maravilhosas. Mas, esse drone aqui, sinceramente, ele foi o primeiro que eu posso dizer que eu consegui fazer com ele os movimentos do início ao fim, todas as vezes que eu tentei, exatamente do jeito que eu queria. Não tinha o lance de para, de volta, tenta de novo, vai mais uma vez. Não, não, não teve isso, tá? Uma coisa que vale a pena lembrar, muitos amigos meus já passaram situações de estar voando com o Phantom, por exemplo, e a hélice saiu. O cara deu mole, prendeu errado, algum gancho estava partido. A hélice desse drone aqui, ela é parafusada, o que é muito legal. Você não corre o risco de ter prendido mal, ela sair e o seu drone cair, ou você ter que fazer um pouso totalmente alucinado por conta disso, tá bom? Bom, falamos aqui da autonomia, falamos com relação à qualidade de imagem, falamos com relação ao eixo, falei com relação ao sensor dessa câmera aqui, que é o 1 barra 2.3, o mesmo sensor do Mavic 2.1. Agora, vamos falar de uma coisa que eu não gostei. Ponto negativo, aqui nós temos três baterias, segundo o manual, 31 minutos elas seguram. A minha experiência com relação à porcentagem que eu baixei, eu diria que cada uma delas dá seus 27 minutos gravando e voando, tá bom, gente? Então nós temos aproximadamente 1 hora e meia, 1 hora e 20 de voo. Mas sabe o que acontece? A bateria do controle. A bateria do controle, ele estando totalmente carregado, você consegue pilotar a primeira bateria, a segunda bateria. Quando acaba tá a segunda bateria, ou seja, quando chega aproximadamente 1 hora de voo, o seu controle tá piscando apenas 1 LED, ou seja, a bateria dele não é equivalente à bateria que você tem. Ou seja, eu achei isso um grande vacilo da DJI. Ou seja, você não pega essa maleta aqui com as baterias carregadas, o controle carregado e você não vai ter 1 hora e meia de voo, porque o controle não aguenta. Ou seja, depois que você utiliza duas baterias, você precisa parar e carregar teu controle. Mas uma coisa legal que eles fizeram foi esse case aqui. Aqui as baterias ficam colocadas aqui dentro, certo? E você tem aqui conexões USB. Você tem a conexão USB, que você coloca pra poder carregar o seu case e elas carregam em série, como de prática da DJI, não carregam simultaneamente. Mas você tem também uma porta USB, onde você pode conectar o seu cabo USB e ligar o controle pra que ele se recarregue. Então, talvez eles tenham feito isso pensando nessa questão da bateria. Mas eu acho que valia a pena ter investido um pouco mais num controle mais robusto, talvez como o do Mavic Pro, ou que nós pudéssemos bindar controles, outras opções de controles com baterias maiores. Mas tudo bem, eu acho que pro valor que esse drone está no mercado e o resultado, o material final que ele entrega, são coisas que a gente pode desculpar. Esse drone, ao contrário do que muita gente pensa, não é um drone pra iniciantes. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Se você for desde o Spark até o Mavic Air, até o Mavic Pro, até o P4 Pro, etc. São drones que eles têm sensores de colisão. São sensores que quando você vai se aproximando de frente, alguns têm a frente e atrás, outros têm ao redor dele inteiro, 360. Ele te avisa e ele trava a aeronave pra que você não bata em algo ou alguém. Esse drone não tem sensor algum. O único sensor que ele tem, que não é um sensor, é aqui embaixo, onde ele consegue enxergar a palma da sua mão, pra ele poder aterrissar na sua mão. Então, se você não tem experiência de voo, de pilotabilidade com drones, esse não é um drone pra você. Uma outra coisa, ele não traz os modos inteligentes que facilitam com que os iniciantes tenham resultados bacanas. Você não tem o Tripod Mode, que ele consegue fazer aquela imagem totalmente estabilizada. Você não tem o Active Track, onde você sai andando no carro com o controle dentro e o drone vai seguindo você. Você não tem o Hyperlapse, que é um Timelapse no ar. Você não tem alguns desses modos automáticos, tá? Você também não utiliza o DJI Go 4, o app padrão. Você utiliza o DJI Fly, que ele é resumido. Já que o drone não tem a questão de sensores, etc. Ele traz exatamente as funções que esse drone te dá. Outra coisa que vale a pena saber é que você tem o controle da exposição nele. Mas você não tem o controle do shutter. Você não tem o controle de Kelvin. Você não tem a opção, por exemplo, de colocar lá D-Log, Cine-Log. Você não tem isso, tá? Você tem o controle de exposição. O DJI se prontificou em relação a colocar alguma atualização, mas ainda não colocou. Então ele entrega aquela imagem padrão pra você, que alguns chamam de lavada. Tem uma nitidez, às vezes, exagerada em certos pontos. Mas a imagem dele acho muito ok. Tô colocando aqui pra vocês, ao longo do vídeo, algumas imagens que eu fiz com ele, né? Tanto no Rio de Janeiro, quanto na Ilha de Caras, lá em Labela. E espero que vocês gostem. Eu falei aqui tudo o que eu achava em relação a esse drone. As minhas primeiras impressões em relação a ele. Se você precisa utilizar o drone, que seja um drone pequeno, um drone portátil. Principalmente pra usar em lugares indoors, etc. Eu acho uma opção sensacional, ok? Essa é a minha dica. Se tiver dúvida, deixa aí. Compartilha com a galera. E coloca o que mais você quer que eu traga aqui pra você, beleza? Vou começar agora uma série de reviews. E espero que vocês se gostem. Valeu! E aí 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 Se inscreva no canal.